E aí, beleza? Nero aqui. Vamos pra mais uma pintura, mano. Dessa vez, a pintura fica aqui bem no norte do mapa, na Montanha dos Gigantes. Fica aqui nesse castelinho aqui. Pra chegar aqui, você tem que seguir o caminho principal. Depois dá essa volta aqui pelo rio até chegar no Castelo do Sol. Então, a partir aqui da graça que fica do lado de fora da morada do castelo, eu vou mostrar pra vocês o caminho pra chegar até na pintura. Seguinte, cara. Chegando aqui, bem na entrada do castelo, vai ter dois desses leões aqui com espadas, cara. Isso mesmo, cara. São dois. Então, te prepara pro fight, cara. Boa sorte se tu quiser enfrentar eles. Se tu não quiser enfrentar, tu pode passar correndo, só tu seguir o caminho da esquerda. Mas se tu quiser que nem eu, pra ganhar as pedras de forja sombria número 7, bora lá. Pronto, eu matei os dois. Se tu não quiser, como eu falei, só tu sair correndo por esse caminho que eu vou mostrar aqui. Não é obrigado a matar eles pra achar a pintura. Então, agora eu vou botar o vídeo acelerado aqui pra mostrar pra vocês o caminho mais rapidamente. Que não tem erro, é só seguir. Aqui dentro vai ter essas lesminhas, tu não precisa matar. Só subir a escada correndo que elas não vão te acertar. E aqui, cara. Aqui que o bicho pega, mano. Aqui é muito difícil, cara. Porque tem esse inimigozinho aqui. Tem um cara chutando um pote de fogo. E o pior de tudo, essas balistas. Isso fode o cara, mano. Aqui o bicho pega mesmo. É difícil. Aqui ou tu esquiva no momento perfeito, ou tu usa um escudo com uma absorção de dano muito alto. Um escudo pesado, né? Que aguente tanto o dano, como tu aguente a pressão também do tiro, né? Sem falar que é um tiro explosivo, cara. Então, boa sorte, mano. Tu vai precisar. Finalmente, passando por tudo isso, tu mata todos os inimigos, pra eles não te perseguirem. Eu só destruí a laborda aqui por mera vingança. Eu tava com raiva dessa porra aí, que eu morri um monte de vez. Tu vai chegar nessa escada. Desceu a escada, tu vai achar a pintura. Só aí não esquece de abrir a portinha aqui, ó. Só pra liberar o atalho, caso der merda. Examinando a pintura, a gente vai pegar a pintura feiticeiro. E eu já tô ligado como é que faz pra achar. Que eu já tinha achado o local, eu vou mostrar agora. Tá aqui ela, mano, ó. Não foi difícil de achar, a localização é bem fácil. É nessa ponte aqui, que fica até bem próximo aqui do Castelo do Sol. Tá bem próximo mesmo, cara. Só tu voltar um pouquinho pra trás. Na primeira pontezinha. Ó, que nem tá na pintura ali. A diferença é que tu não vai ver a lua por causa dessa névoa, né. Dessa neblina, por causa da neve. Chegando perto dele, então. Ele vai dropar o item. Que é o capuz grande. Ou seja, é mais um item de bosta. Ele é feio pra um caralho. Mas pelo menos que ele aumenta a inteligência e a fé. Ele só vai tirar um pouco do teu PV. Um pouco não, né. Exatamente ele vai tirar... Deixa eu fazer as contas aqui. São 135, acho. Isso, 135 pontos de PV ele vai tirar. Mas olha só, cara. Não vale a pena, mano. É feio demais, cara. Olha o tamanho dessa porra, mano. É muito esquisito, mano. Não sei se tem um set que combina com isso aqui ou não. Mas eu acho muito difícil, cara. É feio demais. Mas é isso aí, cara. Mais uma pintura solucionada aqui. Então se tu gostou, não esquece de deixar aquele like. E se inscrever no canal se não for inscrito. Eu sei que é um item de bosta. Mas daí não é culpa minha, né, mano. Tem que reclamar com a Bandai e com a FromSoftware. É isso aí, gurizada. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.